Olá! Aqui é a Adriele e hoje eu trouxe cinco profissões que têm um nome bem diferente do português, que não são aquelas que mudam só uma letrinha ou um pouquinho a pronúncia, mas que sim são bem diferentes. Eu vou falar quais são elas e tu repetes para praticar a pronúncia. Combinado? Vamos lá? A safata, peluqueiro ou peluqueira, plomero ou fontaneiro. Poderia ser plomeira, fontaneira, enfim. Albañil. Carniceiro. Até tem essa, por exemplo, carniceiro, que lembra carne e tem tudo a ver, mas o nome em português é açougueiro, então é bem diferente, não é verdade? Espero que tu tenhas gostado dessas dicas de vocabulário e se tu quiseres mais de outros temas ou outras profissões mesmo, me deixa aqui nos comentários. Combinado? Já deixa um like e nos vemos no próximo. Adeus!